Alô! Alô, Isando! O que é? Vou no passarinho! A passarinha tá pesada! Uau! Tem que comer bicho! Ai, Isando! Vou botar uma dieta aí! Ah! Ei, Isando! Ei! Ai, Isando! Que se vai na passarinha! Tem que comer picha! Uau! Boba Maria! Ó! A Isando! Eu tô errando! A Isando! A Isando! Ou A Isando! O que eu faço com você? Vem na sala de Rebeca! Ó! Vem na passaria, tá bom? Então tá, tá! Eu vou vai na passaria! Segbrou! Eu vou pegar ninguém! É o pessoal! Eu vou pegar ninguém! É! Eu vou pegar! Obrigado.